Bom dia pessoal, cidade maravilhosa, onde fomos bem recebidos, bem acolhidos. Estamos muito felizes de estar aqui nessa cidade e principalmente participando desse evento na cidade grandioso de Tiro e convidar todos a apoiar, a participar, a incentivar esse esporte, porque esporte é vida, é saúde e é interação. Temos crianças, os pais trazem as crianças, os filhos e é uma família, todo mundo junto, todo mundo participando, agregando amizade e harmonia e paz. Então, estou muito feliz por hoje estar aqui e agradeço a toda a equipe que organizou esse torneio aqui na cidade de São Felipe e parabéns!